Então gente, vamos começar? A gente ia começar agora Nessa parte aqui do Do Ford Ka A gente ia começar na parte de Regulagem de válvula Como eu tinha prometido Só que, o que aconteceu? A princípio esse alternador aqui O marketing filmando certo aqui Se Deus quiser vai estar A princípio esse alternador a gente só ia trocar o regulador de voltagem Deixa eu começar a desmontagem aqui Apesar de eu já ter desmontado um pouquinho Existe essa trava, essa e essa Tá bom? Essa trava você aperta lateralmente aqui Puxa pra fora em vez de puxar pra dentro Aí sai essa capa Tá bom? Saindo essa capa tem dois parafuros Que seguem o regulador Que era supostamente que eu ia trocar Só isso Tanto que o regulador já tá até aqui Só que Só que Aconteceu isso Assim que eu tirei o regulador Toda vez que você desmontar o motor de um alternador E ele tiver Com o regulador dessa forma Um carvão grande e um pequeno É uma bosta gente Não é um bom sinal Deixa eu só dar uma pescoçada Ver se tá filmando direitinho Eu acho que tá hein Mara que esteja Eu vou baixar um pouquinho mais Sempre que você desmontar e tiver um regulador assim ó Com carvão maior que o outro Certamente vai estar acontecendo isso aqui ó Se vocês conseguirem olhar lá dentro no rotor ó Vocês conseguem Tomara que vocês consiga ver bem aqui ó Deixa eu pegar uma frente O baita buraco Que abriu No rotor do alternador Então o serviço simples que ia adiantar o nosso trampo Já vira Uma novela É por isso que o serviço Aqui Especificamente na minha oficina Sempre demora Porque Primeiro O que eu vou ser sincero pra vocês Eu tô vendo que tem bastante gente escrita E as pessoas que estão inscritas no meu canal São as pessoas até que Entendem pelos comentários que eu vejo Muitas vezes eu não respondo Porque Meu Eu trabalho só É uma correria danada Mas devagar eu vou tentando responder Tá E eu não esqueci Que teve um Um assinante lá Que pediu qual que é o produto Que vai no 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 banho do Da Da galáxia ali E eu vou Eu separei no papel O número Do telefone E o local E eu já perdi o papel Mas vou achar Então o que acontece Por que que o campo O trampo aqui Acaba demorando Em uma outra oficina Primeiro passo Ninguém ia arrumar chicote Tá Ninguém ia fazer isso que eu fiz Os caras iam ter entortado pra lá Entortado pra cá Passado cola Montado E acabou Essa é a verdade É assim que é Ia ter cobrado um preço absurdo Tá bom Enquanto eu falo Eu vou ligando Aí eu vou ter que tirar A Eu tô devendo Eu pedido alternador Pra vocês Então eu já vou Quitar já Uma tacada só Vou ligando O ferro de sol Vai precisar Então o que acontece Ninguém faz isso Eu não Você está se gabando Não Não sou melhor que ninguém Não sou melhor que ninguém Tem mecânicos melhores que eu Tem piores que eu Mas aqui Eu faço direito As coisas Muito direito Então primeiro Em outra oficina Ninguém ia mexer no seu alternador Primeiro Esse serviço Ia estar sendo feito lá no carro Ia estar tombado pra um lado Virado pro outro Não ia ser lavado nada Do jeito que tira O motor Quando o clima Os carros que eu mexo Quando sai daqui Quando eles são novos O cliente Ele sai daqui Ele nem percebe Que mexeram no carro dele Porque eu não tiro Não quebro nada Do lugar Nem um chicote Fica fora E quando o carro é velho Ele sai daqui Com o carro zero Ele sai daqui Perfeito Com tudo no lugar Sem risco de nada De forma alguma Tá bom Então por isso que o trampo Aqui acaba Ficando embaçado E demorado Então numa oficina por aí Não ia ser lavado Não ia ser limpo Pintado Pintar Não Eu duvido Aqui Agora Fazendo esse vídeo Alguém que dá um banho químico Num cart Que dá um banho químico Se achar o cart O banho químico Já é 50% Porque ninguém tem aquilo ali Eles falam que aquilo ali É produto de retífica Tá E não é Aquilo ali é só você ter zelo E voltar E ter um galão daquele ali Então treco Com o espaço Fedido Tá Perigoso de mexer Mas Por bem estar Do meus clientes E meu Porque eu gosto De ver um serviço Bem feito Eu 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 quero ter E eu tenho Dar um banho químico Num cart Lavar o motor Da forma que eu lavei Lavar as peças Da forma que eu lavei Já é uma vitória E se ainda você acha Alguém que pinta Com Com fundo Nos casos Que vocês viram Em outros vídeos Que dá o wash primer Depois dá a tinta Da cor Ou que eu vou até mesmo Dar o preto fosco Vinílico direto Pronto e acabou Que também pode ser feito assim Não tem problema nenhum O cara no máximo Ele dá um banho Ele lava na Na gasolina Ou no diesel E limpa e acabou E monta E ferre-se Que vai embora Ele quer mais É o dinheiro do cara Então por esses motivos Que o trampo aqui Acaba ficando demorado Porque não tem jeito E muito além disso Achar alguém Que vai fazer isso aqui Refazer Refazer isso aqui Depois ó Vocês vão ver Isso aqui Não tem condição De usar isso aqui Esse chicote Porque ó Esse chicote Ele perdeu toda A capa Acontece muito Na linha fora Isso aqui E o que tem que ser feito Tem que ser feito Outro terminal Se você aproveita Só esses dois aqui Por questão de encaixe Aqui Que fica perfeito Você corta o fio Aqui até onde ele tem capa E faz uma emenda Com o fio Aproveita só Esse terminal Isso você aproveita Esse aqui não Você faz outro Mas esses dois Você aproveita Pra ficar um serviço Bacaninha O máximo que o pessoal Faz é esse aqui Catar, isolar E seja o que Deus quiser Não é assim Isso aqui vai ser trocado Vai ser refeito Um chicote Então você achou Uma oficina Que refaz o chicote Que pega seu alternador Pra fazer O cara não quer saber Ele vai fazer o serviço Ali de qualquer jeito Parando de vazar Por dois Três dias Tá bom Vai montar o seu carro Lá Vai pôr aquele chicote Se ter problema Azar É problema do alto elétrico Eu aposto com vocês aqui Se vocês tiverem condição De comentar Eu duvido Que quando Alguém que já fez O motor de um carro O cara faz o motor do carro Que nem Faz o motor do carro Ele fala O motor tá funcionando Só que tá falhando Como que você faz O motor entrega Pro carro falhando Aí o cara pega E fala assim Meu aqui Você tem que levar Um cara que mexe Com um carburador Aí você fala Meu mas não tá Se eu fiz o motor Não sei o que Tá falhando Olha você tem que mexer Levar no carro Se o carro é injeção Você tem que levar No cara que mexe Com a injeção Aí faz o motor Tudo Beleza Tá vazando água Do radiador Você tem que levar No cara que mexe Com o radiador Caralho bicho Você acabou de fazer O motor E você ainda tem que Atar seu carro E levar pro cara Que mexe com a injeção Pro cara que Ah Seu carro não tá carregando Você tem que levar No eletricista Ah bicho Tenha dó Como que eu vou fazer Um serviço desse Num carro de um cara Entregar um carro Pra ele Que ele tem que levar No eletricista Montar um carro Com aquela desgracilha Daquele chicote Ah mas nem todo mundo sabe Porra Eu também não sabia Eu não nasci sabendo Eu não nasci sabendo Lavar a peça Eu não nasci sabendo Ajustar o ponto Como logo logo Vai ter o vídeo Do ponto Eu não nasci sabendo Que na junta vai graxa Na de ferro Não vai nada Em lugares que tem corrosão Tem que pôr cola Mas de forma adequada Em lugares que não vai junta Nem de ferro Nem de silicone Nem de nada É com cola sem O que não vai ser cativa Fazendo Eu não aprendi isso Eu não nasci sabendo Isso Tudo eu aprendi Então gente É por isso que o trampo Aqui demora Por isso que demora Porque não tem jeito Tá Aqui O cara só sai daqui Se ele precisar fazer Fluilaria Aí ele até leva O carro dele Pra outro lugar Mas daqui não vai Pra cara que mexe De conjeção E daqui não sai Pro cara que mexe Com Com parte elétrica E não sai Pro cara que faz Carburador Aqui o carro sai bom Bom Pronto Acabou Então aí beleza Você soltou os dois parafusos E tirou o regulador De voltagem Tá bom Segundo passo Você já tem que soltar A placa de diodo Solta a placa de diodo Aqui ó A placa de diodo É essa peça aqui Tá Preta São os diodos Retificadores Eles que fazem a corrente E no sentido Só É Duos parafusos Tá Pronto A placa está solta Nós vamos tirar Não sai Tá bom Por quê Porque o estator O motor É o que gira O estator Fica parado Ele está preso Nela Através desses Quatro contatos Aqui Seis contatos Aqui Tá vendo Você tem que Dessoldá-los É simples Não tem nenhum Absurdo Do mundo Só que dá trabalho Você vai ter que pegar Seu ferro de solda Já quente Encosta ele aqui Começa a derreter Essa solda aqui E O próprio Olha lá Já começa a fumaceira A rolar solta Tá bom Você já vai abrindo Tá Vem com outra chave Aqui ó Começa a abrir Por quê? Começa a abrir o quê Claudinho? Espera aí Que vocês já vão entender O quê Que tem que abrir Tá bom Por quê Que tem que abrir Porque aqui Você imagina É uma chapinha De bronze Que você abraça Os dois Terminal Do Do estator Tá bom Mas espera aí Que vocês Depois que soltar Vocês vão entender Melhor Tá bom Era muito melhor Você fazer isso aqui Preso na morsa Tá Eu tô fazendo aqui Só por questão Do Do suporte Do celular aí Tá bom Soltou Aí o quê Que vocês Têm que entender Tá vendo aqui É uma garrinha Aí você Empurra isso aqui Lá pra dentro Ele fecha E vem Estanha com solda Você vai ter que fazer Isso aqui Não sei Espírito Aqui É meio chato Não tem jeito não Dá um trabalhinho Tá Aí tem uns Que sai mais fácil Tem uns Que dá um trabalhinho Mas é assim mesmo Quando tá muito ruim Assim Pra ajudar Você põe mais estanha Entendeu Que aí o estanha Líquido Já dá uma escorregada Lá pra dentro É o momento Que ele Que ele alivia Esse é o jeito Mais Mas eu vou Líquido Como você vai fazer, pega um óculos, meta na cara, você vai pegar uma pistola de ar aqui ó, sem ninguém perto, que nem o meu carro aqui ó, estanha o negócio aqui, você pode ir daquele jeito que eu falei, vai abrindo, coisa e tal, tal e coisa, dá uma estanhada aqui, deixa o negócio dar uma esquentada, você vem com o bico de ar aqui ó, tá bom? Depois que ele derreteu bem derretidinho, já dá logo uma assoprada, olha que beleza, já limpou, já limpou, é só abrir. Ah, mas não tem perigo de voar a solda na cara, olha, perigo tem né, tem perigo até você sair da rua e ser atropelado, perigo é pra todo lado, mas o importante é proteger os olhos e fecha a boca né, pra não entrar só os lá dentro. Mas é aí gente, é bem mais prático tá, agiliza pra caramba o processo, você vai do jeito que eu fiz o primeiro ali, vai esquentando. Ah, mas eu tenho, a machadinha aqui não é melhor? É também, usa a machadinha, porque esse ferro é bom, ele tem bastante watts, ele tem aqui de 60 watts, de 220, aí você já encosta aqui ó, que belezuca ó, praticamente limpa, só que preso na morsa tá, você vai ver que é bem mais fácil, tá bom, isso aqui preso na morsa tá, só que aqui eu to fazendo aqui que é pra vocês verem o procedimento. Aí você abriu ó, vê se você confere se tá solto, tá solto, e vai pra próxima, é bem mais fácil, viu gente, tá bom, proteja os olhos, tire todos os parentes de perto, pode deixar o cunhado, se tiver um cunhado, cunhado né, cunhado e vizinho chato, você sempre deixa perto assim, quando você tá fazendo, cunhado é gente boa né, você sabe a história do cunhado né, vocês conhecem, de preferência você mira pra ele, só manda ele pôr óculos né, se ele ficar cego, você ainda vai ter que levar o miserável no médico, quando ele tiver consulta, agora se ele ficar só queimadinho aí não dá problema não, saiu, bora pros outros, aí tá vendo gente, é bem prático o treco né, pode falar o que for, que é ajeitado, o ruim é só, como a gente prende na morsa tá, é que não tem jeito de eu filmar, se eu pôr na morsa vocês não assistem, eu já espero que vocês estejam assistindo aqui direitinho, já abre isso aqui também, é muito bom esse negócio aqui, pegar essa assoprada aqui, e tem outras formas também, você pode pegar a malha de soldadora, se vocês não souber o que que é, vocês vão na casa aqui, que vende eletrônica aí perto de vocês, aonde você estiver, tem um negócio que chama malha de soldadora, só pedir, o nome técnico é esse mesmo, tem uns desses que vocês vão desmontar, só vai ter três tá, só vai ter três, o estator é formado só por três bobina, no caso aqui, esse aqui que é mais chatinho, que é formado por seis, vamos ver se ficou algum preso aqui, sempre fica um temorzinho, solto, 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 solto e solto. Soltou os seis pinhos do estator, tá bom? Só pegar aqui ó, forçar para arriba que ele sai, tá bom? Soltou ó, eles tem os seis guias, tá bom? Eles só encaixam de um jeito, só que você não precisa ter perigo, tá bom? Aqui os conectores, tá? Com que colado? Querosene, ó, picar querosene aqui sem dó, em todos, tá bom? Aí agora você já alinha aqui os terminais, todos, que você acabou entortando, tá? Aqui você já vem com o seu ferrinho, já dá uma limpada, tira o excesso aqui de solda, tá bom? Tira o excesso de solda, aí se você tiver alguma dúvida, até aqui você não precisava marcar nada, tá? Mas se você tiver alguma dúvida, você faz o que? Faz uma ruim risca assim, ó, 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 você não se perder, não é demérito não, viu? Ó, escuta o barulho do rolamento, ó, roncando e ó o buraco que fez no rotor, consegue ver, ó, tá bom? Bom, já fez a marquinha, pra vocês não perderam a hora da montagem, tá certo? E... 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 E Esse aqui é um cachorro, esse também vou pegar o sorquete, esse aqui está pegando na parede, esse aqui eu não sei o que está pegando, esse aqui é doido, pense no treco duro, para se encaixar ele, que vai ser mais fácil, para nós todos, aí pronto, solte aqui todos os parafusos, já que você quebrou o torque, já vai ficar firme, por isso que é mais rápido, se eu tiver uma barriga avantajada igual a minha, você já vai aproveitar ela para... Pronto, soltou os parafusos, tá bom? Você separa o alternador, tá vendo? Está bom, faça ele se desunir, liberte ele da sua outra parte, não vai trabalhar, viu? É assim mesmo. Pronto, está libertado. Observe, praticamente, 90% dos ordenador tem o cálcio do rolamento, tá? Vocês não podem esquecer, olha o danado barulhinho está aqui, tá certo? Aqui, se você quiser separar, nesse caso aqui, o estator você pode, tá bom? A bobina é de campo, observe, o que você tem que observar aqui? Se o autor não está pegando na bobina, no estator aqui, vê se não tem marca de raspado aqui, por exemplo, aqui não tem, tá? Se ele estiver pegando aqui, é um possível problema, tá certo? Agora nós temos que soltar essa polia, no meu caso aqui, a primeira coisa que eu faço é soltar essa polia, tá? Eu já meto a pneumática aqui e solto a gente, claro. Aí, só que eu não fiz isso aqui, por quê? Porque como vocês, posso dizer que não tem a pneumática, aí eu fiz, eu vou fazer exatamente esse procedimento que eu fiz. Se você tiver a pneumática, você já, se você tiver a pneumática, pica a pneumática aqui e já era. Se você não tiver, existe uma chave pra você soltar isso aqui. Você vai pegar a estrela, você vai pegar a estrela, entendeu? Tem várias chaves, tá vendo? Pra você soltar vários tipos de alternador, tá bom? Mas nesse caso aqui, eu lembro o caso que eu estou ficando. Se eu pegar a torta que vai aqui dentro, é bom? Eu acho que é a torta que vai ficar mais linda. Se eu achar ela, eu falo. Tá? Multidentada. Vai segurar. Pronto. Tá, torque 50 e soltar com a 24. Ou, sogro com a 50 e solta com a 24. Bem, ou se você não quiser fazer isso, você vai prender o estator na morsa. Mas você vai prender por essa parte aqui, o rotor na morsa, por essa parte. Não pelas garras, tá? Se não, depois está pegando no... Eu não estou vendo o vídeo, tá, gente? Então, eu não sei falar pra vocês se está gravando. Eu miro pra ela, pelo menos, onde eu quero. Tá bom? Vocês podem colocar aí, ó. É bem forte, tá? Essa bobina, esse rotor aqui é bem forte. Pega a 24. Sem medo de ser feliz. O cabo de força. E solte. Tá bom? Eu estou fazendo dessa vez, tá? Só pra vocês saberem, tá bom? Pronto. Soltou. É duro. Mas aqui por diante, quando eu vou fazer outro alternador, se eu for filmar, eu já vou ficar pneumático, tá? Esse, no caso, é polia cônica, tá bom? Não tem chaveta. Uma outra coisa que vocês tem que ver, quando vocês trocar o rotor, você põe a polia, ó. Vê se ela não tem folga, ó. No caso, ó. Isso aqui não tem. Se você fizer assim, vai ter. É lógico, né? Porque não é sem parafilo. Você põe a polia e faz movimento assim. E vê se tem folga. Praticamente aqui, você tem uma folga mínima. Tá bom? Beleza. Agora, sobrou o rotor. E a placa dianteira do alternador. O que a gente vai fazer? Prensar. Será que vocês conseguem ver a prensa lá? Você vai apoiar. Esse daqui é um dos momentos mais críticos da desmontagem do alternador, tá bom? Existir duas formas de tirar esse rolamento. Você pode soltar esses parafusos Phillips aqui, tá bom? E vem com sacador de rolamento. Ou você pode colocar lá na prensa e prensar ele. Ele já desce o rolamento, fica aqui na capa, depois você solta. Alguns, às vezes, estão muito duros. Não sai na prensa. Quando não sai na prensa, você morre para tirar no sacador manual. Mas vamos tentar tirar na prensa. Se esse sair, bem. Qual que é o momento crítico aqui no alternador? Porque a chance de você quebrar esta capa dianteira aqui, esta parte dianteira do alternador, é tremenda. Tá bom? Então, muito cuidado nesse momento aqui. Então, vamos lá. Você vai fazer o quê? Vai apoiar a capa aqui. Da melhor forma possível, aí, que você achar que dá. Vou tirar o doido da galáxia aqui, do meio. Vamos abaixar a prensa. Abaixamos a prensa. Tá bom? Pegamos um tubinho para você poder apoiar ali. Espero que você esteja vendo aí. Pode ser uma extensão. Tá bom? Pode ser uma extensão curta. Tá? Apoie ela aqui. E 70% da dele sai muito fácil. Você não precisa nem usar o... O... A lavanda. Vamos ver se esse aqui é um desses cachos. Viu? Saiu sem usar a lavanda. Aí, você vai aqui, ó. Segura embaixo para o rotor não cair. Porque, às vezes, você vai usar o mesmo. Tá bom? Às vezes, você vai usar o mesmo. Então, segura ele embaixo para não cair. Nesse caso, não vamos usar. Você tem problema. Você vai pegar essa arruela. Ela tem o lado... A maioria, 80% tem um lado chanfrado. Tá vendo? Um lado mais alto. Esse lado mais alto sempre fica voltado para o rolamento, que é para dar apoio. Tá aqui o rolamento danado que nós queríamos. A gente vem com a Philips aqui. A maioria não solta. Precisa ser a de pancada, a de pressão. Essa não solta. Essa não solta. É importante você sempre dar uma chamegada para ver se ele acorda, tá? Essa chave de fenda é muito desafiante. É muito boa. Ela tem um metalzinho para você bater aqui. Não? Ah. Acordou danado, ele sai. Porque, às vezes, o bicho está dormindo. Há muito tempo aí. Viu? Tem uns que tem o som do pesado. Esqueci de baixar a câmera, saca. Tem uns que tem o som do pesado. Soltou. Soltamos. Solta o outro. Solta o outro. Solta o outro. Soltou os quatro parafusos. A placa cai. Essa placa, tá? Ela tem lado. O lado, esse lado que tem a abinha aqui, onde o parafuso pega, fica sempre voltado para dentro. O ordenador. Aí é só bater aqui, ó. Usa o soquetinho aqui, para o celular passar calma. Está aqui o danado, e o outro danado está aqui. E o rotor que abriu um buraco, um rombo. Está vendo aí o buraco? Tem que ser risinho, assim. Bom, aí, assim que você desmontou, existe uma parte, além desses testes que eu falei para você ver, existe vários testes que você deve fazer no alternador. Eu poderia mostrar nessas peças velhas aqui, mas eu não posso, eu tenho que sair correndo agora para comprar isso aqui, tá bom? A única coisa que eu vou mostrar aqui antes de parar a filmagem, é o saque desse rolamento com o sacador manual. Existem vários tipos de sacadores, tá? Eu tenho o da Raven, da Felar e da Celfair. O melhor, que eu mais uso, eu tenho os três aí, mas o que eu mais uso é o da Celfair, tá? Eu recomendo que você compre isso aqui, tá bom? Então, Celfair a marca, ó, eu recomendo. Dá até um dó e não dá rápido. Por quê? O formato dele trabalhar é bem prático, tá? E por quê? Nesses casos aqui, ó, ele tem a sua aba aqui, ó, tá vendo? Mais para baixo. E o que acontece? Você acaba fazendo a prensagem aqui de uma forma diferente. Eu vou explicar para vocês. Primeiro passo. Existe, você vai descobrir qual que é o rolamento. Por exemplo, o nosso aqui, ó, é o 6203. Aí existe um monte de meia lua, tá vendo? Cada meia lua tem seu parzinho. Aí você vai achar, ó, 6202, 6201. O nosso rolamento é 6203. Tá aqui, o 6203 e o 6203. Então, o que acontece? Todos os outros sacadores têm o mesmo problema. Você encaixa aqui os que são bipartidos, né? E no caso da Raven, que ele... A própria boca já pega aqui. Primeiro, da Raven você já não consegue encaixar aqui. Eu vou mostrar por quê. Ó, esse aqui é o da Raven, tá vendo? Você já não consegue encostar ele aqui, ó. Porque ele bate na... Eu não sou de retamar das ferramentas da Raven, porque a ferramenta da Raven é as melhores que tem no mercado, viu? Mas nesse esticador, tá vendo, ó. Ele já bate na... Na aleta aqui, da parte de... Na aleta, na parte de resfriamento aqui do alternador. Então, o da Cellar, o da... O da... O da... O da Filar é a mesma bosta. E o da Cellfer, não, ó. O da Cellfer, tá vendo? Além de ele pegar aqui, ó. Nesse momento que ele pega, ele tem esse vinco aqui, ó. Exatamente pra você tirar a ferramenta das aletas, ó. Aí você coloca... Se eu só recolher aqui, ó. Você já apoia ele aqui, ó. Tá vendo? Ele encaixa certinho. Você já fecha. Meu, esse... Esse sacador da Cellfer aqui é filhélio. Ele é o melhor. Tá vendo? Ó que maciozinho. Tá vendo? Não pega, ó. Ele até roda. Ó. E não pega. Diferente do da Raven e do da Filar. Aí você pega aqui, ó. Você pode prender isso aqui na amostra. Eu não vou prender por questão de tática. E começa a apertar aqui, ó. Pega a pressão aqui. E, ó. Tá calipal, Marco, velho. Tá? Só começar a apertar. Você vai escutar o queque, ó. Escutou o queque. Já tá sacando o rolamento. Tá vendo aí, gente? Se você prender na amostra, fica tudo bem mais fácil, tá? Eu vou prender por questão do vídeo ficar legal aí. Eu espero que esteja filmando. Saiu. O rolamento já saiu. Você abre aqui. Tira. Tira a minha lua. Tá bom? E se no caso não saísse na prinça, esse aqui, você ia fazer a mesma coisa. Tá certo? Então aqui nós temos os dois rolamentos do alternador que vai ser trocado. E o rotor que tá danado. Os outros testes eletrônicos, tanto os dinâmicos como os estáticos, a gente vai fazer assim que nós voltamos das comprasas. Tá bom? E já vou voltar lavado, tá bom? Lavado. Aí, se vocês quiserem a propaganda de novo, ó. Selfair. 16.010.64. Esse é o top do top. Esse, quando eu descobri, eu não dei nada pra ele. Ele entrou no... E tá com a cara ali. Bom, ele ainda tem essa luva aqui, ó. Porque tem uns 6303. Ele fica tão embutido. Que essa zaleta aqui é tão alta. Essa zaleta aqui é muito alta. Ainda ele tem esse maior ainda, ó. Que afasta mais... Se você põe essa luvinha aqui, ó. Tá show. É o melhor, viu? Esse aqui também. Quebra o mogalho. Não é ruim, mas... Igual esse aqui... Não tem. Até hoje eu não vi. Recomendo. Recomendo também, mas... É bom ter os dois. E é caro. Então, assim, caro. Se é o ferrão, mas o carro é caro. Então, vamos lá. Os testes. O que eu vou fazer? Vou lá comprar as peças. Quando eu voltar a filmar, Vocês já vão ver tudo. Minha ferramenta assim, arrumadinha. Tá bom? E... Tudo separado já pra gente fazer os testes. Com o que que eu lavo? Gasolina. Querosene. Óleo diesel. Se você quiser lavar ali, Você pode lavar. Tá bom? Deixe que seja muito bem lavado. Tá? Vamos comprar os dois. Rolamento. E o outro. Certo? Bora? Pau no gato. Comprar esses trem. Lavar tudo. Menos o regulador, tá? Eu não recomendo você lavar o regulador, não. Mas do placa de diodo, Estador, Bugigangas aqui. Bora lavar tudo. Falou, rapaziada? Vamos lá comprar. Deixa eu só aproveitar E vou ver se filmou direitinho O buraco. Vamos ver se deu pra ver o buraco. Não deu, né, gente? Pra ver o buraco, né? Vocês conseguem ver aqui direitinho? Alô? Vai, Bruno, Tá justo aí. Tá bom, gente? Mas isso é nítido Espero que vocês consigam ver o buraco Que tem aqui, ó Aqui a chave de fenda corre e lisa Tá vendo aqui? Ela não vai Tem um dente aqui Tá bom? Então eu acho que vou dividir esse vídeo em dois Desmontagem e montagem Tá bom? Aí vamos fazer os testes e a montagem Filmeza, rapaziada? Lavagem agora, viu? Não vou filmar a lavagem, pelo amor de Deus Falou!